E aí, vocês topem, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo E, caraca, tá um pouquinho escuro essa tela aqui e eu vou arrumar isso agora Segura aí, pessoal, que eu já tô voltando aqui Aliás, olha só, na verdade, antes de tudo eu vou pedir o seguinte, galera Já deixe seu like, porque eu acabei de arrumar e não precisou fazer tudo isso aí, não Mas, enfim, deixe seu like, porque é muito importante Se inscreva no canal, ativa o sininho Isso é a coisa de prática que eu sempre gosto de pedir pra vocês Algumas pessoas acabam esquecendo, então é sempre bom lembrar, tá bom? Então, se você meio que cansou de ficar ouvindo eu falar isso do vídeo, galera Só faz, só escuta, galera Porque, normalmente, o pessoal tem sempre alguém novo nos vídeos Ou sempre tem, enfim, alguma coisa, alguém novo, diferente nos vídeos, galera Então, é por isso que eu sempre acabo pedindo esse tipo de coisa pra vocês, ok? E, pessoal, eu preciso deixar minha Minecraft aberta Mas hoje, a gente vai fazer uma coisa bem legal A gente vai fazer isso aqui, olha só Aqui, na verdade, é aqui mesmo Temos dois aqui Eu preciso de mais alguns ferrinhos, porque eu vou fazer o seguinte A gente vai lá, antes de dormir, a gente vai lá no nosso quarto Nossa, por que minha perna tá coçando? Ok A gente vai lá no nosso quarto E, no nosso quarto, não, nossa duplicação lá Que a gente tem lá nos negócios de materiais do Minecraft Do Minecraft, do Minecraft E é o seguinte, a gente vai acabar pegando alguns irons Algumas coisinhas básicas, né? Que a gente precisa muito Então, isso é uma coisinha bem importante A gente vai pegar E, ah, eu posso pegar alguns ouros já também Olha só, isso aqui é coisa bem rápida Então, a nossa picareta do avarite é muito boa pra isso E, galera, queria pedir pra vocês que deixem o seu like Se inscrevam no canal Isso é uma coisa de verdade Isso é muito importante, galera Mano, é sério mesmo Galera, e olha só, pessoal Eu também estou com alguns planos, então Continuem acompanhando o canal aí E lembrando que, ah, olha só Teremos vídeo todos os dias aqui A gente tem, na verdade Todos os dias, às 11, às 15 e às 18 horas da noite Ou da tarde, enfim E é isso aí, cara E olha só, pessoal Uma coisa também bem importante que vai estar acontecendo E é às 18 todo dia A gente está tendo vlogzinhos de Curitiba Então isso vai durar por mais alguns dias E aí sim, depois de um tempo, vai acabar, ok? Isso é meio normal Mas vai durar alguns diazinhos Eu acho que três ou quatro dias Porque são alguns videozinhos É claro E, mano, eu espero que vocês acompanhem Todos os vídeos de Curitiba Que estão sendo meio legais E estou tendo um trabalhinho pra editar Porque, mano Deixa eu contar pra vocês Como que é feito os vídeos de Curitiba Sério, eu vou explicar pra vocês agora Assim Vocês sabem que Eu fui pra Curitiba Eu fui com algumas câmerinhas Com algumas câmeras, por exemplo Meu celular A câmera pequenininha E a minha câmera grande Ok Ah, já, como assim? Câmera grande Celular Celular E a camerinha Câmera pequenininha, na verdade Não vou dar certo, né, gente? Bom Basicamente, o que aconteceu Foi o seguinte, pessoal Eu fui Gravei algumas coisas Com o meu celular E algumas coisas Com uma câmera pequenininha, galera Então, isso foi o que me possibilitou gravar Mas É o seguinte Teve uma coisa que aconteceu também Que foi uma coisa bem legal Na verdade, né Óbvio Que é o seguinte, pessoal A gente acabou Eu acabei gravando muita coisa E a gente Teve a sorte A gente deu muita sorte Na verdade De conseguir De gravar tudo E ter espaço Em memória Nos cartões De memória Óbvio E conseguir gravar tudo Pessoal Ok Isso foi uma das grandes partes E foi muito importante, né Isso aí é uma coisa Que eu precisava falar Mas Enfim Estamos aqui agora Eu vou automatizar 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 O nosso coisinha aqui Deixa eu só ver Como é que eu tô de ferro Galera Eu tô bem mal de ferro Eu não quero em minerar Porque Eu não tenho Eu não tenho paciência agora No momento Mas tudo bem Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma coisa aqui Eu tenho alguns aqui Isso aqui já vai ser O suficiente, né Aliás Eu vou fazer dois Eu quero testar uma coisa Eu quero testar Agora Nesse exato momento Se vai funcionar A gente Automatizar O O collector Galera Então deixa eu dar uma olhada aqui O collector demora Em torno de três minutos Pronto A gente tem três minutos, galera Três minutinhos Ok E olha só Beleza Deixa eu ver agora Como que a gente tá Não, ainda não dá Eu tenho que pegar mais Tenho que pegar mais um bloco de ferro De ferro, galera Então a gente vai ir lá Mano, eu fiquei quieto durante alguns segundos Porque eu acabo ficando quieto Porque eu tô assim, né Mas enfim, galera E mano Acompanha os vídeos de Curitiba E mano Se tudo der certo E tudo irá dar certo, galera Eu tô com o plano De mudar pra lá, pessoal Sim Eu vou Talvez eu vá morar sozinho lá Então eu tô fazendo Tudo Tudo que tá no meu alcance Assim eu tô fazendo Pra fazer isso acontecer Ok Então eu espero muito Que vocês Me ajudem aí Compartilhem esse vídeo É claro Com seus amigos Né Porque vocês sabem Que o YouTube Ele me paga Bem pouquinho pra isso Né Por enquanto Mas Pra fazer os vídeos Então compartilhem os vídeos Com seus amigos Porque eu quero fazer isso Dar certo Com bastante esforço E ajuda de vocês Eu vou conseguir ir pra lá, galera Eu vou conseguir fazer isso acontecer Ok E é isso aí Vamos lá Que agora eu tô Mano Mano, por favor, gente Comentem aí já também Se vocês quiserem Comentem boa sorte aí, galera Aliás Os comentários, pessoal Gosto sempre de falar sobre isso Porque os comentários É uma coisa que eu sempre leio E sempre acompanho bastante Não só dos meus vídeos Mas dos vídeos dos meus amigos Né, enfim Pessoal Sejam legais os comentários Sério Não só nos meus De todo mundo Respondam os amiguinhos aí Que falarem alguma coisinha Nos comentários Porque aqui no canal A gente é assim, galera Todo mundo aqui É amiguinho, pessoal Pode ter certeza A gente é tudo amiguinho aqui Fiquem tranquilinhos E, olha só Só acompanha os vídeos Deixem um like Isso é sempre de grande ajuda, pessoal Nossa Eu fiz um negócio errado, pessoal Era o Hopper Calma Tá Eu fiz totalmente errado, cara Tudo bem Tudo bem Ok Hopper Isso aí Boa Precisa do baú, né Na verdade, cara Eu esqueço, galera Às vezes eu não tenho Muita atenção não, cara Mas tudo bem Então Aliás É dois baús, né Tudo bem Vamos lá Vou pegar e fazer dois baús aqui Que eu vou fazer dois Hopper, galera A gente coloca aqui E assim Ok Dois funis Estamos prontos aqui Isso aqui eu vou guardar ali Porque, mano Que desnecessário eu sou, cara Que desnecessário Mas enfim Vamos ver se já gerou mais um ali Porque se der um aqui, cara Isso aqui vai ser muito importante Eu vou precisar de um baú também Porque eu vou colocar tudo Além de tudo isso Eu vou colocar tudo num baú Que vai ficar me dando muita coisa, cara Então Eu quero muito que dê certo isso aqui Porque eu vou acabar me dando bem, galera Pode ter certeza Eu vou me dar bem aqui com isso aqui E isso vai muito facilitar meu trabalho, galera Aí eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar Hum Ai, cara Não sei se vai ser da forma que eu estou pensando Mas eu posso fazer assim Eu queria utilizar dois Para ver se eles vão Nossa, o que aconteceu? Vocês viram que Ele apareceu um negócio ali? Que loucurada que foi isso O que aconteceu? Deixa eu ver Tá, não Não sei se estou viajando Mas enfim Vamos ver aqui Agora a gente tem que cuidar O único trabalho nosso agora É cuidar Aqui esse baú Para ver se isso aqui vai gerar um neutrônio Galera, então Vamos junto com vocês aqui Automatizando o nosso Finalmente Collector, galera Então Vamos cuidar aqui A hora que gerar Já está gerando quatro aqui Se eu não me engano Normalmente ficam uns três aqui Porque eu começo a jogar E aí O que acontece? Acaba passando uns minutos E normalmente passam uns três Ou seis minutos Eu acho Quando eu estou gravando E é o tempo que dá Três mais ou menos Então Já deve estar gerando o quarto Então Só vamos ver como é que a gente vai se sair aqui Ok E galera Muito obrigado a todo mundo Que tem acompanhado aí Mano Sete mil inscritos também Claro que o nosso canal Já foi melhor Quando Eu tinha menos que sete mil inscritos Mas Cara Isso aí Não sei Acontece O pessoal está deixando de gostar Enfim Não está acompanhando Mas Eu peço que todo mundo já vá aí E comente Deixe seu like Esse tipo de coisa É muito importante Cara Sério mesmo Nossa como ele abre rápido Cara Porque Ele está com O raste Pessoal Sério Nossa que loucurada Mas enfim Vamos ver aqui Se foi pra cá Pro baú Ainda não Ainda não foi Ele Ó Não veio falar nada Gente Porque Se bugar Ele está no caminho certo Porque ele está Ele está pra ir pra cá Aliás Eu não sei se Esse aqui está certo Mas aqui ó Deixa eu ver É Está no caminho certo Isso aqui está certo Se ele gerar E não cair pro hopper O que vai acontecer Isso aqui vai ficar aqui E aí depois Ele vai cair aqui Se não descer mais um Ele vai ficar aqui Se não descer baú Vai ficar aqui Mas O que tudo indica É pra vir direto pra cá Ok Então Deixa eu ver Já já vai dar o tempo Bonitinho Certinho Que eu coloquei ali Eu acho Vou me estender Um pouquinho mais Aqui nos vídeos Pra mostrar pra vocês Que é o seguinte Vamos lá Desce aqui Ah galera Eu vou mostrar pra vocês Logo logo Nos próximos vídeos O meu item Que eu estava fazendo Galera Então pode acompanhar O vídeo de amanhã Segunda-feira Vamos começar Com o item Perfeitaço Que eu estou fazendo Já faz alguns dias Galera Que eu estou Sério galera Eu voltei de viagem E só estou focando nisso Pessoal Focando em finalmente Conseguir Fazer a nossa Queridice lá Como é que é o nome? Fazer Esse item incrível Cara E ó Vocês viram que meu WhatsApp bombou aqui Já deu todo mundo Me chamando aqui Deixa eu até ver se não é Ok Beleza Ok Beleza Vamos lá Vamos guardar isso aqui Isso aqui é muito importante E agora eu acho que já deu Tempo suficiente Pro nosso item lá Ter dado certinho E a gente poder ver Se ele realmente Deu certo aqui né Ok Aqui nada 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 E veio Ok Conseguimos automatizar Mano do céu É o seguinte Preciso comentar Uma coisa com vocês A gente vai fazer Um negócio Muito gigante De 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 neutrônio automático Cara Nossa Galera Deixa o seu like Que isso É muito importante Pra mim Vocês vão poder Me ajudar Demais E galera Comente algo bacana Igual sempre Dos comentários legais Sejam bacana demais Com os comentários Responda uns amiguinhos Todos aqui Somos amiguinhos Ok E é isso aí pessoal Muito obrigado Cara Incrível isso aqui Se você curtiu Pessoal Deixa o seu like Porque isso aí É realmente importante Mesmo Então é isso aí Muito obrigado Todo mundo Deixa o seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E eu fui Mano Olha só Mano Que maravilha Mas é isso aí pessoal Falou Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau Tchau